e vamos lá galera hoje chegou mais um presentinho aqui baixina não é covide o justo aumentei um pouquinho os 033 que é a 4.0 comprei agora 037 tô começando a aprender a pescar sabe tá vendo os peixinhos maior pode ver que é quase a mesma cor é que eu gosto de usar o teste padrão 33 não aumentei agora eu vou fazer o teste aqui para gente de força segundo diz a marcação número 5 20 libras joga aí uns 10 kg no grosso e vamos ver o que que dá aí vou pendurar 10 kg aqui na salinha e ver se aguenta então galera primeiro eu vou pendurar 5 aqui vamos ver se ela aguenta tá aqui a linha botando a chave 5 5 foi suave na nave e preparar aqui para pendurar 10 é galera a mano filamento não fez bonito como a noite 10 kg arrebentou eu botei 7 aqui para ver mas também tá arrebentando é 5 que linha a botou 7 aqui ela até aguentou 7 ela suspendeu 7 que eu suspende mais que isso arrebenta eu joguei 10 aqui ela abriu vou tentar de novo não só para confirmar joguei mais dois quilos e 7 quilos nossa linha eu estou nos 5.0 aguenta 37 milímetros ela tá recomendando aqui 20 libras mas direto assim não aguentou não e fica a dica você que pega peixão vai no multi filamento é mais garantido e uma 023 que eu acho que foi a última que eu testei fez a mesma coisa que eu fiz agora aqui subiu os 10 quilos sem sem reclamar tá fica a dica aí galera valeu